Putaria sinistra, putaria radical Ela desce fazendo careta, com a boceta encaixando no pau Vou comer as da capital e as do litoral Vou comer as da capital e as do litoral Se tiver com sede, toma leite do meu pau Se tiver com sede, toma leite do meu pau Ela desce, ela desce pra baixada mesmo Gata manhosa querendo mingau Ela desce pra baixada mesmo Gata manhosa querendo mingau A sua ração vai ser meu leite, piranha Toma pau A sua ração vai ser meu leite, piranha Toma pau Kit, cat, bala, love Kit, back, bala, house Kit, cat, bala, love Kit, back, bala, house A sua ração vai ser meu leite, piranha Toma pau A sua ração vai ser meu leite, piranha Toma pau A sua ração vai ser meu leite, piranha Toma pau Kit, cat, bala, love Kit, back, bala, house Kit, cat, bala, love Kit, back, bala, house Kit, cat, bala, love Kit, back, bala, house A sua ração vai ser meu leite, piranha Toma pau A sua ração vai ser meu leite, piranha Toma pau Putaria sinistra, putaria radical Ela desce fazendo careta com a bolseta encaixando num pau Vou comer as da capital e as do litoral Vou comer as da capital e as do litoral Se tiver com sede toma leite do meu pau Se tiver com sede toma leite do meu pau